Oi mãe, aqui eu. Cheguei. Candejo. O menino que anda mais, que notícia ruim, senhor. Levei até um susto com essa correria sua. Não vai sair mais não, viu? Daqui a pouco seu pai tá chegando aí. Eu já sei. Eu vim ali na rua, minha filha. Por isso que eu vim correndo na frente pra te avisar. O pai tá chegando, Edith? Tá vindo ali já, minha filha. Não demora a contar aqui, não. Que bom. Tava morrendo de saudade dele. Será que ele trouxe presente pra nós? Terceira. Pra nós, eu não sei, não. Mas pra mãe, eu sei quem vai trazer. Ele parou na floricultura, minha filha. Ele vai comprar um buquê de flores pra dar pra mãe. Porque hoje é dia da mulher. Só que é surpresa, viu? Não é pra contar. Então, shhh. Não adianta eu mandar fazer silêncio não, Edith, porque eu já ouvi. O menino da língua de trapo, senhor. Se era surpresa, não é mais. Corre lá e avisa pro seu pai, não precisa de comprar flor, não. O dia que vai gastar com flor, manda ele me fazer um pique. Tá nisso de menino, senhor. Mas credo, Edith, tadinho de mim. Eu não gosto de guardar segredo pra mãe. Mas por um lado foi até bom, né, mãe? A mãe falou que prefere um pique. Eu vou lá avisar o pai. Não dou conta, não. Ele é terrível. Saiu igual um curisco. Volta o cão arrependido, com o rabo entre as penas e as orelhas caídas. Já era, minha jovem. Não deu tempo, não. Vai aí, vindo aqui. Vem, seu pai. Vem. Pai chegou. Oh, minha velha. Oh, os meninos. Cheguei. Benção, pai. Deus te abençoe, minha filha. O pai tava morrendo de saudade do ser. O Edinho já vim pela rua. Esse daí, se quer esconder dele, é só vim pra casa. Você anda mais que não te circunha. Tem jeito comigo mesmo, não, pô. Eu gosto mesmo é de me de rua. Benção, pai. Deus te abençoe, meu filho. Tem problema, não. Tem que brincar mesmo pra voar fora. Você não pode esquecer os deveres de casa. E você, minha velha? Tava com saudade de mim? Aqui que eu trouxe pra você. Ah, vã. Nossa, que flor cheirosa. Vai gastar dinheiro com o Frozer? Você podia ter feito. Era um pix pra mim. Flotei no quintal. Continua reclamando, né, mulher? Tem jeito, senão. Aqui, ó. Eu trouxe também um Guaraná. Vamos beber hoje à noite. Comemorar o seu dia da mulher. Você falou que esse aqui é amargo, mas o homem falou que ele é bom. Amargo é no bolso. Na hora dá pra comprar. Quando é dos outros, ela bebe caladinha, né, mãe? Darnisco. O menino dá língua de trapos. Vou colocar ela ali na geladeira. Trouxe até um maço de vela, mas colocar em cima da mesa. Hoje nós vamos jantar à luz de vela. Tá namorando. Tá namorando. Bubiça engarrafada. Engarrafada. Ô, menina boba, só. Você preparou o nosso jantar, então. Coloca esse arranjo pra enfeitar. Hoje você não vai pra cozinha, não. Hoje eu vou pedir um x-tudo pra mim e um x-tudo pra você. E vocês, meninas, vocês podem ir pra rua. Vai brincar. Vai se divertir. Dez horas vocês voltam, hein. Dez horas que eu tenho vocês aqui. Não vou sair mais hoje, não, bô. Já me di rua demais. Eu vou ficar mais quieto em casa. Pode pedir um lanche pra mim também, se eu quiser.